Eu vi uma artista fazendo isso e é óbvio que eu vou fazer Confie no processo, eu tô falando sério Vou usar minhas lash tape Nossa, mas eu sou lesada até pra colocar fita, véi Tá ficando tão bonito isso aqui com os lash tape que eu vou deixar só assim Ah, para! Ficou muito bonitinho Imagina que tá começando a acontecer Metade do processo tá pronto Tá arrancando tudo, velho, olha Que delícia Gente, essa parte aqui que destroça a folha Ninguém contou, tá? Mas tudo bem, vou fazer a outra parte agora Gente, vocês podem não estar entendendo nada agora Nem eu tô entendendo direito Mas vocês vão entender agora Ó, 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 ó Azul, vermelho Azul, vermelho Felicidade, depressão Eu por fora, eu por dentro O que eu tô entendendo nada agora? Eu tô entendendo nada agora